Bom dia a todos! É com grande entusiasmo que vos digo que em breve estarei na Belíssima Ilha da Madeira. No entanto, gostaria de felicitar a Joana Soares, madeirense, que conseguiu atingir o primeiro lugar a nível do Campeonato Nacional de Atletismo, 3 mil metros com obstáculos. Beijinhos a todos!